Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Caixa Econômica Federal é investigada por cobrança abusiva no cartão de crédito dentro do quadro, as rapidinhas do Alta Renda Caixa investigada por cobrança abusiva no cartão de crédito Secretaria Nacional do Consumidor instaura processo administrativo e intima o banco a apresentar defesa Denúncias feitas por consumidores de cobranças indevidas e abusivas na fatura do cartão de crédito levaram a instauração de um processo administrativo contra a Caixa Econômica Federal pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública Segundo a Senacom, as queixas registradas no Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor o SINDEC, banco de dados com registros de reclamações feitas em PROCONs pelo Brasil afora apontam indícios de que os consumidores foram cobrados por valores que não teriam gasto no cartão de crédito A apuração foi iniciada na última quinta-feira, dia 7 e a abertura do processo publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, DOO A Caixa será intimada a apresentar defesa e em seguida será aberto o prazo para as alegações finais Se os indícios de prática abusiva forem confirmados a Caixa poderá ser multada em até 9,7 milhões Bem gente, eu recebo aqui no canal várias informações e reclamações também sobre a Caixa do Conselho Federal sobre usar o cartão e aparecer juros abusivos na fatura compras não reconhecidas e esses clientes falam que a Caixa não dá um parecer referente ao assunto O que eu tenho a dizer sobre a Caixa é que ele é um bom banco porém, como todos os grandes bancos, tem as suas falhas e a Caixa, caso isso seja verdade a Caixa terá seu prazo para se defender e caso não consiga mostrar clareza na sua defesa terá que pagar essa multa anunciada pelo portal Mais Goiás Se você entrar nos sites de reclamação aparece muitas pessoas falando este assunto também de reclamação do cartão, taxa abusiva, juros abusivos e aí temos que acompanhar de perto esse assunto verificar se a Caixa realmente vai se manifestar sobre os casos que tem a denúncia de clientes que estão sendo lesados pelo cartão de crédito e assim que eu tiver mais informações eu trago para vocês em primeira mão Este foi o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus